Vanessa é conselheira tutelar. Foi ela que recebeu a ligação da babá, dizendo que estava olhando uma criança de dois anos e que o horário combinado com a mãe da menina já havia vencido. Mas a mãe não apareceu para buscar a filha. Assim que nós recebemos a denúncia, nós fomos até a casa da babá, aqui na região nossa mesmo, e conversando com ela, procuramos entender um pouco a história, entendemos que é a primeira vez que ela ficava com a criança, ela não tinha nenhum conhecimento com a mãe da criança, então foi a primeira vez que elas se viram e aí ela já ficou com a criança e aí a criança estava lá com ela, assim, não notei na criança nenhuma situação de maus tratos, mas assim, fica evidente a situação da negligência da mãe. Depois de encontrar um anúncio nas redes sociais, a mulher então entrou em contato com a babá, que disse que não poderia olhar a criança porque já cuidava de outras duas meninas. Ela então indicou o trabalho de uma prima, que também é babá, prima então que aceitou o trabalho. As duas combinaram de se encontrar aqui, no terminal do Garavelo. A mulher chegou com a criança e entregou a menina para outra babá aqui, pela catraca, nem chegou a entrar. Depois de pegar a criança, a babá então foi para casa para fazer o trabalho dela. O combinado entre a mãe e a babá é que ela olharia a menina das 5 da tarde até as 9 da noite. No horário combinado, a babá então ligou para a mãe, que disse que já estava indo buscar a filha, só que o tempo foi passando e nada da mãe aparecer e nem atender as ligações. A babá esperou o dia amanhecer e procurou o conselho tutelar do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, para pedir ajuda. Antes, ela havia tentado localizar a mãe pelas redes sociais, onde recebeu vários relatos de outras babás que disseram ter passado pela mesma situação. Algumas pessoas contaram que a mãe da menina já havia sumido vários dias depois de deixar a filha também sobre os cuidados de uma babá. Nos relatos de áudio, uma delas diz que a mulher costumava nem pagar pelo serviço. Não, isso é normal, é normal. Ela pegou meu número lá no grupo de babás de Goiânia, sabe? Se você falar no grupo, você vai ver o tanto de mulher que já orou essa menina. A conselheira que recebeu a menina diz que ninguém tem a informação certa sobre quem é a mãe e nem sobre a criança de dois anos. Nós não temos informação de nenhum parente, pai, mais nada da criança além. E também do primeiro nome da mãe, que a gente também não tem mais nenhuma informação além disso. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. Segundo a delegada, mesmo a mãe tendo sumido e não aparecido até agora, a situação não configura abandono de incapaz. Porque a mãe entregou a criança para uma terceira pessoa, um responsável, que estaria cuidando dessa criança na ausência da genitora. Assim, não criou-se nenhuma situação de perigo real, concreto para a criança. Ainda segundo a delegada, a mãe pode responder um processo na área cível, inclusive ter a guarda da criança questionada. O juiz do Juizado da Infância e da Juventude será comunicado, porque essa criança está desamparada de algum familiar. Então, provavelmente irá para um abrigo, ficará aos cuidados de um abrigo e o juiz será comunicado. A partir disso, então, inicia-se a busca por familiares da família extensa dessa criança, além dos genitores. E se ninguém tiver condições ou quiser cuidar da criança, ela pode ser até mesmo encaminhada à adoção. E no caso, essa mãe pode acabar perdendo a guarda, se o juiz assim entender que ela não tem condições para cuidar do menor. Enquanto a mãe da criança não aparece, a menina de dois anos permanece sendo cuidada em um abrigo de Aparecida de Goiânia.